Um conteúdo indispensável para qualquer profissional na área de saúde Pressão arterial Pressão arterial, eu digo que se você não dominar pressão arterial Você não domina nada Nada Porque a base da vida de alguém é a pressão arterial Se você analisar bem o seu paciente, ele tem pressão arterial E quase tudo que a gente trabalha, principalmente em emergência, pacientes críticos Pressão arterial está envolvida Então, eu vou falar um pouquinho de pressão arterial aqui E eu queria saber qual é o nível de conhecimento que você tem de pressão arterial Depois deste vídeo Quero saber o que você sabia e o que você não sabia Coloca aqui nos comentários Vamos ver se você realmente domina a pressão arterial mesmo Vamos ver se você sabe Vamos fazer esse teste com você, tá bom? Então, não deixa de curtir, compartilhar Comente no final do vídeo, porque eu quero saber E o seu comentário vai ser bem importante Para talvez fazer mais vídeo de pressão arterial Se esse vídeo for útil para você Esse vídeo está sendo patrocinado pela Vitais Saúde Uma loja de produtos médicos hospitalares Que está situado na cidade de São Paulo Que é referência em materiais para cobertura E você pode ter acesso a esses materiais pelo site www.vitaisaude.com.br E se você tiver alguma dúvida Lá no cantinho tem o WhatsApp Você pode entrar em contato com os vendedores Que são especializados para diferenciar as coberturas Que você precisa para o seu paciente O e-commerce deles vai fazer a entrega para todo o Brasil Mas se você é da cidade de São Paulo Essa cobertura pode chegar no mesmo dia Em algumas horas Como também no dia seguinte Tá esperando o que? Vitaisaude.com.br Seguinte Pressão arterial Tem muitas coisas clichês Coisas que são ensinadas muito superficial E eu percebo que isso tem sido Uma âncora Na vida de muita gente Que está da média para baixo Quem é ruim de serviço Tem conhecimento raso E isso é muito ruim Então para a gente ter bons conhecimentos A gente precisa de um conhecimento mais forte Então a gente tem que sair do óbvio Pressão arterial é a força que o coração exerce Sobre a pressão Sobre as artérias Não, vamos mudar isso Vamos mudar o disco Pressão arterial A pressão arterial Primeiramente Para que serve a pressão arterial? A pressão arterial Ela serve para Enviar um fluxo de sangue Para todos os órgãos do nosso corpo Então a gente pode traduzir Pressão arterial como A força que o coração exerce Que vai ser a perfusão sanguínea Para todo o corpo Não para a parede Para ficar pressionando as artérias Isso é algo que vai acontecer Pela propulsão do ventrículo esquerdo Então quando esse coração Ejeta sangue E esse sangue Ele vai para o corpo inteiro O que você tem que pensar? Vai chegar sangue Em todos os órgãos Quais são os órgãos principais Que não pode faltar sangue? Coração O próprio órgão que bombeia E o cérebro E o resto também não pode mais Prioritariamente são esses dois aí Agora eu queria que você parasse um pouquinho Para pensar O que tem no sangue? No sangue a gente tem A sua composição Que é Água com albumina formoplasma A gente tem plaquetas Que fazem a parte de coagulação A gente tem Eritrócitos Que tem a construção das células vermelhas Hemácias Hemoglobinas Enfim E a gente tem a parte de defesa Que é a parte leucocitária Então O coração Quando ele exerce Sua pressão ali Ele ejeta sangue Na sua perfusão Ele está enviando sangue Agora Além da composição sangue A gente tem outras coisas Que tem dentro do sangue Hormônios Enzimas Até lixo a gente tem Ureia Tem creatinino Tem várias coisas ali Agora Duas coisas bem importantes Que tem dentro do sangue Que é crucial Nós temos oxigênio E glicose Oxigênio e glicose São transportados ali Pelo sangue Está dentro do sangue ali Então onde tem perfusão Vai estar chegando oxigênio E vai estar chegando glicose Então quando essa glicose Chega dentro de uma célula Duas coisas vão acontecer A glicose Ela entra dentro da célula Pode sofrer um processo De glicólise Que vira dois piruvatos Ou ela pode ser Armagenada em glicogênese Então são dois processos No piruvato Ciclo de Krebs Liberação de NAD Mais CO2 e água E Esse processo Nade faz demais Quando chega o oxigênio A gente tem uma Fosforilação oxidativa Gera energia ATP Então as células Têm energia Então Para que eu preciso De pressão arterial Para que chegue energia Em todas as minhas células Do corpo Se cada célula Tem sua energia A célula funciona O órgão funcionando Mantém toda a estrutura Do corpo funcionando Então eu preciso De pressão arterial Preciso Para bombear o sangue Por que? Porque o sangue tem oxigênio O sangue tem glicose Então se eu tiver glicose Não tiver oxigênio Não vou ter energia ATP Se eu tiver oxigênio E tiver glicose Eu não vou ter energia ATP Então eu preciso De pressão arterial Então a pressão arterial É extremamente fundamental Para que eu possa ter O corpo funcionando Certo? Agora a gente tem que entender Que esse ventrículo esquerdo Ele ejeta sangue No pós-carga Ele projeta o sangue E a gente tem que entender Agora um pouquinho do coração E aí que entra A pressão arterial Aí que entra Mais detalhes A pressão arterial A gente tem um negócio Chamado débito cardíaco O que é débito? Débito é o volume sanguíneo Então em um minuto Quanto que a gente tem De volume sanguíneo? E aí a gente tem Uma quantia matemática Muito simples Que é A gente vai multiplicar A quantidade de vezes Que o coração bate Em um minuto E a quantidade de sangue Que sai aproximadamente A cada ejeção Então se a gente pegar Livro do Guyton Ou algum outro livro De fisiologia humana A gente vai ter em torno De 70 ml De volume sistólico Pensando Numa pessoa Numa estatura De 1,75 Mais ou menos Uma frequência cardíaca Em torno de 70 Que seria a basal Do nó sinusal Então 70 com 70 Dá 4.900 ml Então se a gente Parar para pensar Em um âmbito fisiológico Num ambiente normal A gente tem aí Uma pessoa com Depo cardíaco Em torno de 4.900 4.900 ml De sangue É suficiente Para manter Toda a perfusão cerebral Mandar todo o oxigênio Que for necessário Toda a glicose Fazer todo esse funcionamento Certo? E Eu tenho também Na pressão arterial A resistência vascular Que é justamente As artérias Que tem ali Seu poder De elasticidade Então Quando o sangue Está dentro dessas artérias Existem Essa elasticidade Então quando ela tem Uma Elacidade Para dilatar Que é uma vasodilatação A gente pode ter Uma tendência A ter uma redução De pressão arterial Da mesma forma Que se a gente Tem uma redução Do calibre Uma vasoconstrição A gente pode ter Um aumento De pressão arterial Então a resistência vascular Ela pode oscilar Para controlar A pressão arterial Então não para deixar A pessoa hipertensa E nem deixar A pessoa hipotensa Então A resistência vascular Pode fazer isso Agora Eu tenho também Um mecanismo De frequência cardíaca Que se essa frequência Cardíaca aumenta Eu também posso ter Um aumento de pressão arterial Como Uma bradicardia Eu posso ter Uma hipotensão Então existe Um mecanismo De frequência cardíaca Que pode alterar E alterar A pressão arterial Eu tenho resistência Vascular E eu tenho volume sistórico Que o volume sistórico Cuja A funcionalidade É o ventrículo esquerdo Então quando o ventrículo esquerdo Ele faz todo esse Acesso Todo esse funcionamento Ele ejeta sangue Então agora Pensa num paciente Que tem uma insuficiência cardíaca Principalmente do lado esquerdo Ele vai ejetar Menos sangue Ou seja Aquele 70 Vai cair o volume Então a fração de ejeção Dá uma reduzida Então se ele vai Se ele ejeta menos sangue Problema para o paciente Então a pressão arterial Gente é muito É a vida do paciente Então tem tudo ali dentro Então a gente entende que A resistência dos vasos Ela é extremamente importante E aí claro que Quando a gente está falando agora De volume pressórico A gente falou do volume Agora a gente tem que pensar Em milímetros de mercúrio Que é aí que vem a referência A pressão arterial sistólica Ela tem uma oscilação Entre 90 e 139 Como média 120 Pressão diastólica Que a gente tem de 60 a 89 Com média 80 E aí que vem 120 por 80 De pressão arterial Como valor de média Não como valor de normalidade E a partir daí A gente tem valores oscilantes A gente tem hipotensão 90 por 60 Qualquer valor abaixo E hipertenso Qualquer valor acima de 140 por 90 Tem as classificações também Então pressão arterial É tudo isso E muito mais Então a gente tem o que mais? O que mais a gente tem? A gente tem A pressão arterial média Que é justamente Para não ter que ficar falando Sistólica e diastólica Em paciente crítico Lá na unidade de terapia intensiva Então a gente tem Em torno de 60 a 65 Até 100 105 De PAM Com valor de normalidade Pegando ali Referências Mínimo e máximo De PAM E através daí A gente tem Outras coisas Que estão atreladas A pressão arterial Por exemplo Eu tenho uma pressão Intracraniana Que eu preciso de uma PAM Para manter uma pressão De perfusão cerebral Eu tenho uma pressão Intra-abdominal Que eu preciso de uma pressão Arterial média boa Porque senão Eu posso ter Alteração abdominal De falta de oxigênio Na parte inferior Por conta de Aumento de pressão Aumento da pressão Intra-abdominal Hipertensão intra-abdominal Síndrome compartimental abdominal Então seja Eu tenho que entender Dessa pressão Em alguns casos Eu vou ter pressão Venosa central Em alguns casos A gente vai ter que Talvez mensurar A pressão venosa central Então a pressão Ela é necessária Para que o corpo funcione Então você tem que entender Que não é só Colocar o mandito Aqui no braço Verificar a pressão Classificar E falar o valor Por trás de uma pressão arterial Você tem um paciente E por trás daquele paciente Você tem uma clínica envolvida E nessa clínica É onde que a gente Trata o paciente Se você não sabe O que significam Os valores de pressão arterial Frente à clínica do paciente Você não sabe Pressão arterial Você só sabe Fazer verificação De pressão arterial E isso não precisava Nem de você existir Se qualquer pessoa Passando na rua Você chamar essa pessoa Colocar o mandito Aqui no braço Pedir para ela apertar O botão lá do monitor O monitor verifica a pressão Então não precisa Verificar a pressão arterial Não precisa ser formato Para verificar a pressão arterial Você precisa ter estudado Para saber O porquê Que aquele valor Corresponde Aquele estado clínico Do paciente Aí você sabe A pressão arterial Então A pressão arterial Precisa ser interpretada Você tem que estudar Tem que ser bom Não pode ser só saber O valor de referência Ou algo do tipo E fazer classificação De hipertensão E crise hipertensiva E essas coisas Tem que estar mais a fundo Para você entender A clínica do paciente Então Espero ter passado um pouquinho Porque isso aqui Foi muito, muito, muito Muito resumido Muito rápido Mas sobre a pressão arterial Então você tem que dominar Essa ciência Que é extremamente importante Tem muita coisa Que eu gostaria de ter falado Mas O tempo não dá Né Tchau 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 Tchau